Para começar a comparação, o Xiaomi Redmi Note 8 é um smartphone 4G dual chip com 15,8 centímetros de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 7 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 centímetros de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 8 tem tela infinita de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 7, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 8, vem o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 7 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 8 foi lançado com sistema Android 9 e processador octa-core, junto com 3, 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 7 veio com iOS 10 e processador quad-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 4.000, o Redmi Note 8 tem armazenamento de 32 ou 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o iPhone 7 conta com bateria 1960 e com armazenamento de 32 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 8 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com inteligência artificial e a função de controle remoto. E os destaques finais do iPhone 7 são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e software e hardware, a estabilização ótica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.